Isso aqui é o mais novo sucesso, desejo musical, canta pra galera, a putaria da jumenta. Eu e a jumenta não tem pra ninguém, eu e a jumenta só ando com mais de cem. Eu e a jumenta não tem pra ninguém, eu e a juju só ando com mais de cem. O meu vizinho me dá, a jumenta pra me andar. O meu vizinho me dá, a jumenta pra me trepar. Eu e a jumenta não tem pra ninguém, eu e a jumenta só ando com mais de cem. Eu e a jumenta não tem pra ninguém, eu e a jumenta. Dá cinco meia assim ó, vai. Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa, pra gente galopar. Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa, pra gente sair de piripiri. Em cima da jumenta, cheguei perto de segundo. Botar na jumenta, castelo do Piauí. Em cima da jumenta, aí eu cheguei em Teresina. Botar, caí pra Parnaíba. Em cima da jumenta, fui na Brasília de Freitas. Botar na jumenta, sul do estado. Em cima da jumenta, voltei pra casa, levei o coice da jumenta. Eu e a jumenta, não tem pra ninguém, eu e a jumenta só ando com mais de cem. Eu e a jumenta, não tem pra ninguém, eu e a jumenta só ando com mais de cem. Ô coutarinho! Céssio Céssio da Mãe! Céssio musical, milha porra do Piauí! Bora, magão! Só galantando, vai! Peri, 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 de novo! O meu vizinho me dá, a jumenta pra me andar. Céssio Felício me deu, a jumenta pra me trepar. Eu e a jumenta, não tem pra ninguém, eu e a jumenta só ando com mais de cem. Eu e a jumenta, não tem pra ninguém, eu e a jumenta só ando com mais de cem. Ô bicha boa, 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 ô bicha boa. Com a gente galopar, saí do Piauí, montar na jumenta. Entrei no Ceará, montar na jumenta. Passei no Pernambuco, montar na jumenta. Caí na Bahia, em cima na jumenta. Cheguei em Rio de Janeiro, montar na jumenta. Fui pra São Paulo, em cima na jumenta. Voltei pro Pará, montar na jumenta. Quando eu voltei pro Piauí, levei um rote da bichinha. Eu e a jumenta, não tem pra ninguém. Eu e a jumenta, só ando com mais de cem. Eu e a jumenta, não tem pra ninguém. Eu e a guapila, só ando com mais de cem. Eu passei no Maranhão, a bicha queria parar. Eu e a jumenta, não pode. Bora, Maranhão. Desce, eu consigo, eu vou dar isso. Ei, ei.